A figura 2 é uma cópia em escala da figura 1. Está aqui a figura 1, ABCDE, e a figura 2, HIJKL. Identifique o lado da figura 2 que corresponde ao lado EA da figura 1. Então, ele quer saber qual lado na figura pequena, E2, corresponde ao lado EA da figura 1, esse lado aqui. Então, para algumas pessoas, isso é intuitivo, eles fazem isso com facilidade. Eu vou levar um pouco mais de tempo, porque eu vou fazer uma coisa mais trabalhada, mais com calma, para ficar mais bem explicado. Vou fazer o seguinte, primeira coisa, qual é o maior lado da figura 1? Se você observar, o maior lado é esse, vou pintar de rosa aqui. Esse é o maior lado da figura 1, ele corresponde ao maior lado da figura 2. Então, na figura 2, eu tenho o maior lado, que é esse aqui. Então, o lado BC, na figura 1, corresponde ao lado HL na figura 2. Certo? E se você observar, esses lados, eles têm dois ângulos, esse lado, ele tem dois ângulos de 90 graus nas suas extremidades. Tem um ângulo de 90 graus aqui e um de 90HL. Do mesmo jeito que a minha figura 2 tem dois ângulos de 90 graus. Certo? A próxima análise que eu vou fazer é o seguinte, nessa figura minha, qual é o menor lado? O menor lado está encostado aqui no B, é esse aqui. Esse é o meu menor lado. Ele faz 90 graus com BC. Então, se eu olhar na figura 2, meu menor lado é esse aqui. Ou seja, o meu AB equivale ao meu KL. Menor lado, menor lado. O meu lado AE, que é o que ele procura, ele está encostado nesse amarelinho, nesse BA. Então, o único lado que está encostado no amarelinho da figura 2 é o lado JK. Ou seja, respondendo a pergunta, o lado AE ou EA, que é a mesma coisa, está aqui, equivale ao lado JK. Então, se você der uma observada, essa figura é a mesma daquela, é como se ela estivesse rotacionado até a minha base BC chegar na parte de baixo. Eu dei um giro nessa figura de 180 graus. Tem pessoas que fazem isso intuitivamente. Mas a gente gosta de explicar devagar para você perceber que nós estamos pegando lado por lado. Se você fizer uma análise aqui, você já consegue fazer. O meu lado ED está do lado do vermelho. Então, o meu lado ED equivale ao IJ. E, se você observar, o CD é esse lado HI. Mas a resposta do exercício seria essa daqui. Quem é o lado AE ou EA é o JK.